Muita água do céu agora e deve continuar a cair durante toda a partida. Mesmo com essa chuvarada, a torcida não se acomodou e veio em bom número para o estádio apoiar o seu time. A gente vê daqui de cima poucos lugares vazios. A gente espera que o calor da arquibancada contagie os jogadores e o jogo seja bem movimentado. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. O Grêmio vai manter a formação clássica, o 4-4-2. O papel do meia centralizado é determinante nesse esquema, pois os meias à direita e à esquerda vão se aproximar um pouquinho mais do ataque, dando opções, indo linhas de passe para triangulações, para aproximações e esse meia central vai ser determinante. Alguns esquemas, como qualquer outro, independente dos números, depende mais dos nomes e quando funciona é uma maravilha. Começa o jogo. Ele... Lançamento por entre a defesa. Vai, bateu para o gol! Gol! O 0x0 não ficou muito tempo no placar hoje. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Opa! Que presente para o adversário! O time não perdeu a chance e fez 1x0. Arrancou pela esquerda! Driblou, boa jogada! Mandou para o meio da confusão. A metida de bola! A bola! João Pedro! E recebeu a bola! Chutou! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Pavon! João Pedro! Abriu ali pela direita! E o juiz marca falta! Meteu ali pela direita! Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. E é agora! Cara a cara com o goleiro! Tentou o drible, mas foi desarmado. A metida de bola para frente! Fim do primeiro tempo! O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Já começou o segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom para o espetáculo e claro para você que está em casa assistindo. Está em boa posição! Apareceu bem na hora. Conseguiu afastar o perigo. Vem a batida! Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Ele deu um chutão para frente. João Pedro recebeu o passe. Everton! Gol! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que ele se teme por telepatia. É um casamento dentro do campo. O amor é lindo. A batida! Olha o perigo! Mas pera lá, que pretensão, né? Estava longe, mas está. Ele não tem nenhum no pé para tentar fazer um gol daí. Rafael Veiga. Uma boa chance por ali. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Estava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Estava bem ali. Tomou a bola. Não, Pedro. E a bola chegou nele. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muito a chance de gol. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Vem o passe. O goleirão mandou lá para frente. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos. A CIDADE NO BRASIL